Oh, 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 oh Sobe, oh, oh, oh E nós mandar de coração, tá ligado né bigode Tenho muita bala, minha caneta fala as palavras E destravo meu próprio morteiro tipo a bracadabra Mete o pé de cabra e busca as caminhadas Só focado no dinheiro, não sou filho de pai assustado Molecão eu não sou herdeiro, sou criado gueto Máximo respeito, onde pra ser homem forte O melhor dote é melhor ter conceito E calma aí, xinjão, que isso é a evolução É o mundo na minha mão, é a maldade na visão Espírito de porco vai voltar na contramão Não adianta jogar sujo, que é o da praia na visão E calma aí, xinjão, que isso é a evolução É o mundo na minha mão, é a maldade na visão Espírito de porco vai voltar na contramão Não adianta jogar sujo, que é o da praia na visão E nem sabe da nossa história Não torce pela vitória Vagabundo sem memória e sem personalidade Bruneiro da praia na pura humildade Tal, tal vivo, tá mandando pra as comunidades Tá gordita, Mac, tá chefe, tá tipo da praia Tá na visão de criminoso, tá no alto da fronteira Tá de sniper, de luneta, tá chefe na beira da self Várias rajas dessa tiro de escopita Vários tiros de metralhadura O time avança, hoje eu quero que se foda Os opressores vão partir pra outra Então não vende garfo, que hoje nós não vai dar sopa Nogue pré dela, baile de favela Da praia de moto, hoje eu tô subindo a serra Acordando o vento, que nem motosserra Eu tô distante do mar, hoje eu tô pronto pra essa guerra Sou tudo no mundo, livre nessa atmosfera Mato e morri por ela Quando o coração bate, o meu coração gela A novinha muito linda desfila na passarela Nós tem mente de vilão, mas meu coração é dela Lembrança bate, saudade aquela De alguns parceiros que se foram nessa Somente por pressa, de ficar milionário Mas tem que ser precioso, pra não virar inventário Só gangueiragem, louco de atitude Só Robin Hood, dominamos o mapa mood Insanidade, ninguém fica impune Tem tristeza e a fraqueza, eu tô ilhado de virtude Tem a nobreza, tem a realeza Pode ter certeza, que o da pra não se ilude Nesse louco mundão, eu tô mostrando uma atitude Pra todos os pobres, louco, eu desejo muita saúde Só gangueiragem, louco de atitude Só Robin Hood, dominamos o mapa mood Insanidade, ninguém fica impune Tem tristeza e a fraqueza, eu tô ilhado de virtude Tem a nobreza, tem a realeza Pode ter certeza, que o da pra não se ilude Nesse louco mundão, eu tô mostrando uma atitude Pra todos os pobres, louco, eu desejo muita saúde Lembro dos irmão, dos zilão, dos malucos bons Fumando do bom, estudando emicilão Descendo a viela, no toque do foguetão E ela na garupa, que é pra chave, é tudão Escutar meu som, depois tu passa a visão É seriedade, pode falar se ficou bom Se tá quebra e manda, e nós finaliza a missão Se tá quebra e manda, e nós finaliza a missão Pra comemorar, quem antes não pão? Manda, deixa a briga, abre a vida, que essa porra eu vou pagar Passo é que depois ela compensa Ainda na maquinha, a mina tá foguinha Tem que ser cúchia, os malucos assim na picadilha Que dá uns trago, faz um som e de quebrada Ainda desiguala no fute Comenta com a amiga que os moleque é ruim Comentou, mas é venenoso Malandragem viver, poder ver o mal do mundo Não tá louco Fazer o que? Vão dizer que igual eu, vários passou sufoco Controlei, calculei, aprendi, vou ter mais desigoto Aprendi que o mundo é venenoso Malandragem viver, poder ver o mal do mundo Não tá louco Fazer o que? Vão dizer que igual eu, vários passou sufoco Controlei, calculei e vou ter muito mais desigoto Aprendi que o mundo é venenoso Oh, oh, salve Barco todo é da plana visão Oh, e nós mandado de coração, tá ligado, né bigode? Esse é o ventinho do DJ Bill Barco todo é na chegada de mentir Nós cria eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas